E a Secretaria de Segurança Pública apresentou as estatísticas sobre os números de assassinatos em Sergipe nos dois primeiros meses deste ano. Houve redução, mas os números são considerados altos. Durante a entrevista coletiva, foram apresentados os números de homicídios nos meses de janeiro e fevereiro. Os dados da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal mostram uma redução de 18% no número de ocorrências em relação ao mesmo período do ano passado. Nos dois meses, foram registrados 190 casos de homicídio, enquanto em 2016, foram 232 crimes desse tipo. Dados que vem melhorando, fruto de um trabalho consistente de planejamento e que precisa de reforço contínuo. Agora a presença da força, a nomeação de novos policiais, policiais civis e militares, tendem a nos permitir 2017 mais seguro. Apesar da redução no número de homicídios nos dois primeiros meses do ano, a Secretaria de Segurança Pública diz que não está satisfeita e que vai continuar intensificando as ações para que esse número continue caindo. São números altos, nós não podemos comemorar isso. Agora se você analisar de forma inteligente e analítica, você vai entender que os números diminuíram em relação ao ano passado. Então nós temos que trabalhar com essa premissa, de que os números estão caindo, janeiro caiu, fevereiro caiu. Nossa luta é para que esse declínio continue ao longo de todo o ano. O secretário destacou ainda a importância da atuação preventiva e disse que além do trabalho em conjunto das polícias e do apoio dos governos, é preciso principalmente do apoio da população. A maior ferramenta que nós temos hoje na Secretaria de Segurança Pública é o Disque Denúncia, é o 181, que hoje nós podemos atuar tanto através de ligação telefônica, como também atuar através de aplicativo baixado no celular. João Batista também voltou a criticar a justiça e o sistema penitenciário. É um sistema que está saturado de presos, são presídios que têm presos acima do que poderia comportar e pessoas que não ficam fazendo absolutamente nada, só pensando em fugir. É outra coisa que tem que se mudar no sistema penitenciário. Nós temos que acabar, nós temos que acabar de que presídio seja coluna de férias de vagabundo. Presídio é para cumprir pena. É isso mesmo, secretário.